A corrida aos chaldos começou no Reino Unido. O dia seguinte ao Natal é feriado nas ilhas britânicas. O tradicional Boxing Day marca também o início da época dos chaldos. Algumas pessoas chegam mesmo a passar a noite à espera da abertura das lojas, apesar do frio, mas a maioria é um pouco mais sensata. Chegámos por volta das 5h30 da manhã e esperámos até agora. Duas horas, mas vou estar muito feliz. Tanto poupar é por isso que estou aqui a ver se encontro umas pechinchas, se não conseguir paciência. O espectro da crise não afastou os consumidores das lojas. Um grande armazém de Londres registrou mesmo a melhor primeira hora de comércio da sua história. Muitas pessoas terão esperado por este dia para fazer as compras de Natal. Tem sido um Natal muito duro para os comerciantes em todo o país. Nos últimos dias as vendas aumentaram, mas como é óbvio, o Boxing Day é muito importante para os comerciantes do Reino Unido, explica um representante de uma associação de comerciantes. A greve no metro de Londres parece não ter afetado o comércio. Afinal, os autocarros continuaram a circular por toda a cidade.